Um dos aspectos mais intrigantes de Bird Box, é que não vemos as criaturas que estão provocando o caos mundial, mas essa não é a única curiosidade que temos para mostrar sobre esse filme. Trazemos hoje 5 coisas que você não percebeu em Bird Box. Atenção, esse vídeo contém spoilers, então se você não assistiu o filme, talvez seja melhor assisti-lo primeiro. Curiosidades do Mundo Em filmes que possuem monstros como Bird Box, é sempre esperado muitas mortes, mas em Bird Box, nem sempre essas mortes são tão fáceis de detectar. Provavelmente você não percebeu o que aconteceu com um casal que correu para fora da casa de Douglas, para tentar resgatar seus filhos, mas algumas cenas depois deles terem deixado a casa, temos uma cena onde o pessoal sai para ir ao supermercado, o carro deles passa por cima de várias lombadas, digamos assim, e é um momento bem nojento quando vemos o carro prestes a passar por cima de uma dessas lombadas, e podemos ouvir o som do quebrar de ossos. Se você prestar atenção, verá que esse é o mesmo cara que saiu da casa, e ao lado dele, está é claro, sua esposa. Em todo filme lançado, é muito comum vermos alguns erros de continuidade, e Bird Box não é diferente. Repare nessa cena em que Mallory explica para as crianças os perigos das correntezas, a venda da garota fica alternando entre o pescoço e a testa ao longo dos takes. É claro que esse é um detalhe bem difícil de ser notado, e deve ser por isso que passou o despercebido pela equipe de corte. E por falar em erros de continuidade, temos uma cena em que Mallory, apesar de estar grávida, bebe whisky. Você pode notar nessa cena que a quantidade de whisky do copo de Mallory mudou, parece que o copo dela se encheu sozinho. E antes de mostrar algo revelador sobre as criaturas, reservei o último erro para você, na verdade um erro bem sutil. Na nova casa, quando Tom está beijando Mallory, as mãos dele mudam de posição muito rápido no último take, de repente ele está segurando o rosto dela, e depois do corte da câmera já está abraçando ela pelo pescoço. Vamos falar um pouco sobre as polêmicas criaturas. Um detalhe muito sutil, mas também muito interessante, é que um dos livros da casa de Douglas que Mallory está interessada, é de Giovanni Piranesi, um artista italiano conhecido por suas ilustrações de prisões imaginárias, que tem sido inspiração para muitos outros filmes, como por exemplo Blade Runner. Semelhante a esses desenhos de Piranesi, os monstros de Bird Box criam prisões imaginárias na mente de suas vítimas. E agora vamos mostrar algumas cenas do filme que explicam um pouco o que são essas tal criaturas. Em Bird Box, o assunto mais comentado são sempre as criaturas, e parece que o fato delas não terem aparecido no filme fez com que ele tivesse ainda mais repercussão. Então, vamos alguns indícios sobre o que é um monstro, que poucas pessoas se atentaram ao assistir o filme. Os primeiros detalhes sobre o monstro surgem dentro da casa de Douglas, quando todos estão tentando entender o que está acontecendo, Charlie é provavelmente a pessoa que tem a melhor explicação para o que a humanidade está enfrentando neste momento. Ele tenta explicar o que está havendo, e no fim da explicação, revela vários nomes de figuras mitológicas, entre elas, demônios e entidades religiosas, que Charlie está estudando para um livro que está escrevendo. Uma das criaturas mencionadas por Charles é a Akamana, que é sempre representada por uma figura com chifres, e ao longo do filme temos alguns indícios que reforçam a crença de ser essa criatura responsável pelas mortes. Akamana significa mente maligna, propósito maligno e intenção maligna, que se encaixam muito bem com os monstros apresentados em Bird Box. Representações de Akamana mostram recorrentemente o ser maligno manipulando pessoas como marionetes, além de ele ser um demônio que busca normalmente a morte para os humanos que ele controla. Esses fatos indicam que a criatura do filme Bird Box é mesmo Akamana, porém, o filme também faz citações a outras criaturas como Chulo, que de acordo com a mitologia, é capaz de levar o humano à loucura simplesmente por olhar para ele. Antigas descrições de Chulo representam ele com a cabeça semelhante a um polvo, corpo escamoso e com aparência de borracha, e um dos desenhos de Gary faz referência a essa criatura. Para nossa surpresa, Chulo possui adoradores, como em Bird Box, que ao invés de se matarem ao ver a criatura, eles a cultuam. Em Bird Box há várias referências a este fanatismo, como o cara do supermercado, o cara do lago e até mesmo Gary. Os seguidores de Chulo creem que ele retornará e acabará com a humanidade, combinando perfeitamente com o enredo de Bird Box. Então, Chulo e Akamana são grandes inspirações para o filme, apesar de haverem outras. Mas você deve estar se perguntando, por que então a foto do monstro vazada pelo maquiador não tem nada a ver com Akamana? Bem, há uma boa explicação para isso. Lembra que no filme eles comentam que as pessoas que veem a criatura são mortas pelo seu maior medo. Mas então, qual o maior medo de Mallory? Sim, ter filhos. E aparentemente, é por isso que o monstro se parece com um bebê gigante. A criatura chegou a ser criada, e a foto dela foi divulgada no Instagram de Howard Berger, co-proprietário da KNBFX. À esquerda podemos ver o protótipo do monstro, e isso foi aplicado com maquiagem no ator Dirk Rogers. O resultado final está no canto inferior direito da imagem. Havia uma cena no filme onde o monstro iria fazer sua aparição, mas foi cortada por acharem que o monstro não convenceu. A diretora Susan Beer também explicou que embora muito tempo e despesas foram gastos para criar e filmar a criatura, ela não ficou assustadora o suficiente. É claro que, não sabemos se foi adicionado algum efeito especial para deixar a criatura mais assustadora. Porém, na maneira que ela foi nos apresentada, parece que a diretora fez muito bem removê-la do filme. Gostou dessas curiosidades? Então deixe seu like e não se esqueça de comentar qual desses fatos mais lhe chamou atenção. Não se esqueça também de se inscrever para ficar por dentro de novas curiosidades. Tchau. 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 Tchau.